E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Raft galera O vídeo de hoje tá sensacional, onde nós vamos subir na ilha pela primeira vez tá galera Mas antes de começar essa brincadeira aqui, gostaria muito de agradecer a vocês que tá compartilhando esse vídeo aqui Tá curtindo essa série no canal, beleza? E brotando like, valeu? Tamo junto aí, vamos com tudo galera, um ótimo sábado pra geral tá? Vamos botar aqui, carregar o jogo aqui Tubarão, beleza? Carregar o joguinho aqui, vambora galera, vambora Tomar que esteja de dia tá? Que sempre porra, tá ficando a noite pro Tubarão aqui, tá louco né galera? A noite aqui pro Tubarão tá, tá doida tá galera? Então vamos lá, vamos lá, vamos pegar uma... Aqui na ilha a gente não tem nada pra pegar né galera? Vamos ver se a gente tem comida aqui ó Não temos comida, nós temos água Vamos apertar aqui ó, pra ver Temos uma batatinha aqui ó, temos esse peixinho aqui, beleza? Vamos pegar logo eles aqui, que ainda vai ficar como? Já vamos ficar frenético aqui com comida legal aqui, show Beleza? Vamos guardar essas paradas aqui no baú galera? Vamos guardar essas paradas aqui no baú Eu preciso do machado tá galera? Eu preciso do machado, beleza? E vamos lá galera, vamos lá, vamos subir lá Tá de noite tá galera? Tá de noite Vamos ver se a gente consegue fazer uma lanterna aqui galera? Eu vi uma parada de lanterna aqui ó É aqui, lanterna que a gente precisa Precisa de tábua e sucata galera Tábua e sucata Beleza, sucata Vamos pegar aqui sucata aqui ó Temos uma sucata só né galera? Temos uma sucata só, vamos ver aqui ó Se tem sucata aqui ó A gente joga pra cá, beleza? Vamos ver se eu tô... Cadê? Tá aqui ó galera, tá aqui ó Vamos pegar essa sucata aqui ó 20 sucata, beleza? Show de bola Agora a gente vai lá na lanterna E a gente vai subir pra poder... Pegar essas paradas aqui Galera, eu ainda não... Não consegui... A parada da... Da batata legal Tá ficando de dia se eu não me engano hein galera? Tá ficando de dia Tem um barrilzão ali boladão Vambora galera, vambora Vamos subir aqui na nossa paradinha aqui Beleza Show Ih cara, cai na água galera A parada aí... Quase que eu caio na água O barco balançou galera Tubarão tá... Caraca lá, o barco como é que tá galera? Parada como é que tá fazendo com o tubo ó Parada que tá fazendo com o tubo aí ó Beleza, chegamos aqui ó galera Vamos ver o que a gente vai pegando aqui ó Vamos pegando essas paradas aqui galera Abacaxi galera ó Porra, topzera hein galera Ah, tem que ficar apertando aqui? Vamos ver Ih, olha lá Tô com um inventário lotado aqui né galera Vamos ver Ah, eu tinha que botar as paradas na... Aí tu pega uma parada aqui e tu deixa outra Não tem jeito Vamos ter que descer lá hein galera Vamos ter que descer lá Cadê? Cadê o nosso barcão lá galera? Será que a gente cai aqui ó galera? Vamos ver Cai não, não morre não galera Não morre não, beleza? Então vamos lá, vamos botar... Ih rapaz Isso aqui já tá lotado Já tá lotado Vamos botar essas paradas aqui ó Beleza Sucata galera Vamos botar a sucata pra cá Ah é moleque Tá lotado aqui as paradas aqui hein Tá lotado Vambora Vamos... Vamos sair daqui ó Vamos ver ali ó galera Vamos jogar tudo as paradas pra lá então Então é isso ó Madeira a gente vai deixando né galera Madeira a gente deixa Remo Isso aqui a gente deixa ali Beleza Show Tem que fazer A gente tem que fazer mais coisa aqui hein galera Ó Nós pegamos aqui Ihihih Moleque Vamos fazer um... Aqui a gente precisa de plástico Vamos fazer outro Show Vamos ver aqui no oito Vamos botar aqui a doulagem desse Beleza Vamos abrir ele Vamos jogando as paradas pra cá tá galera Vamos jogar as paradas todas pra cá Isso aí ó Prego Joga esse plástico Madeira a gente pega lá né galera Vamos jogar esse... Coisa aqui Vamos lá Vamos subir lá galera Vamos subir lá Show Chegamos aqui no nosso habitat aqui galera Vamos lá Madeirinha aí Show Pegamos o que ali? Pegamos uma parada ali ó Pegamos uma flor Dá pra pegar mais alguma coisa aqui galera? Pegamos outra paradinha aqui ó Show Ihihihi Moleque Quebra aí Ah moleque Olha isso cara Show de bola Será que... Ainda tem essa parte aqui de cima aqui ó Ah moleque Melancia É muito item galera Na ilha Olha lá Viu o palhaço lá embaixo galera? Isso aqui Que isso? Manga galera Tão pegando manga Vamos ver aqui como é que tá nosso inventário Olha isso cara Pô bem que vocês falavam pro tuba Tuba vai lá Pá não sei o que lá Eu vou deixar aquela parada ali galera Será que eu destruo aquela parada ali? Aquela ponte que eu fiz? Ou não? Não tem mais nada aqui ó Só tem que tomar cuidado pra não cair hein galera E o tubarão tá pegando nossas paradas lá hein Eu acho que já pegamos tudo na ilha hein galera Pegamos nada Tem aqui ainda ó Ó Beleza Beleza Tem uma arvorezinha aqui ó Ainda tem essas paradas aqui hein Posseira no nariz Ó galera Vamos lá Vamos lá Show Tem umas paradinhas ali Beleza Só não posso dar mole de cair né galera Eu acho que já pegamos tudo hein Eu acho que já pegamos tudo Não pegamos tudo não Caraca Olha isso galera Olha a nossa vista Rapaz Olha que lindo Ha 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 Moleque Olha isso Olha isso De cima cara Que isso galera É moleque Será que cai Vamos ver Não vi perder Nada não galera Não vi perder nada não Guardar as paradas aqui no No barril aqui Joga pra cá isso Joga isso pra cá Ah não é a mesma coisa não Pensei que era a mesma coisa galera ó Que isso Vou ter que fazer outro barril cara Que isso moleque Tá lotado aqui também Vamos fazer outro aqui Outro armazém aqui A gente precisa de plástico né galera Plástico Joga essas paradas pra lá Plástico Sucata Joga isso pra cá Beleza Sucata Nós temos Corda Nós temos Precisamos de plástico Tá galera Precisamos de plástico Vamos ver se tem plástico aqui ó Vamos ver se tem Ah pensei que nem abri Plástico tem aqui galera ó Show Vamos fazer nosso Que isso galera Cadê ele? Foi pra onde ele? Vamos botar aqui nas paradas aqui Show Vamos botar aqui ó Isso aí A gente vai guardando as paradas aqui Tá galera Guardar a minha lancia Guardar essa parada aqui Vamos guardar essas paradas aqui Pô Será que tem baú maior que esse galera? Deixa no comentário Se tem baú maior que esse aqui Porque as paradas aqui já acabou cara Já acabou Vamos fazer outro baú aqui ó Precisa de plástico Sucata a gente tem Corda não tem Beleza Vamos ver aqui galera Vamos ver aqui ó Esse palhaço tá ali ó Destruindo nosso barco Beleza Cadê? Sucata Show Não precisa de folha Pra fazer corda né galera Não vou ver Essas paradas eu vou deixar Essas paradas aqui Eu vou deixar no Um bagulho diferente né galera Madeira Não precisa de madeira Pra fazer Não tem jeito Vamos precisar de madeira Pra fazer aqui as paradas Vamos guardando aqui Vamos guardar aqui Essas paradas aqui Parada diferente aqui Deixa sucata ali né Deixa sucata ali Que a gente usa bastante sucata Tá? Então vamos lá Vamos lá Vamos puxar nossa âncora Aqui galera Tô com fonte Tô com sede galera Tô com sede Tô com sede Beleza Beleza Vamos pegar água Aqui ó Vamos pegar água Aqui Show E aqui a gente Tem que botar madeira Galera Vamos botar madeira Aqui Bota madeira Ali Ali Não precisa Só lá Precisa lá Madeira lá Beleza Show de bola Vamos puxar aqui A nossa âncora Aqui ó Galera Remover Show de bola Puxamos a âncora Podia dar pra passar Por cima das paradas Né galera Vamos apertar um R Rzinho aqui ó Vamos botar pra lá Beleza Show E agora vai começar As paradinhas aqui Galera Olha lá A ilha Olha isso galera Eu vou deixar Essa parada aqui Galera Deixa no comentário Aí Olha isso Ha 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 Moleque Top demais Galera Top demais Eu vou deixar Essas paradas aqui No comentário No No vídeo Vamos lá Vamos ver se Tá vendo as paradas Aqui já Então a gente tem que mudar Aqui a Estão vindo pra lá Galera ó Mudar pra cá Assim ó Isso aí ó Show Que aí as paradas Vem aqui pra gente Beleza Vamos ver se a gente Consegue pegar o Não vai dar tempo Não vai dar tempo Vou deixar ele destruir Infelizmente Ele vai destruir ali ó Vou chegar aqui Será que vai dar uma nele? Quase que ainda Dou uma nele ali Beleza Tem barril Vindo ali ó Galera ó Caiu nele Quase galera Quase Vamos pegar ali ó Barril não pode Deixar passar não Errei Errei Beleza Vamos ver aqui ó Galera A gente precisa pescar Tá galera Vamos pescar uns peixes aqui E vamos jogar na nossa grelha ali ó Aqui mesmo Dá pra pescar tá Batata cozida As águas estão liberadas aqui Show de bola Agora a gente vai na nossa bancada Lá ver o que a gente consegue fazer hein galera Primeira vez na ilha Pô tô felizão Beleza Show Um peixinho aqui pra gente Ele vê a gente Puxa ali a parada ali Cara Olha o tamanho da nossa jangada galera Olha o tamanho da nossa jangada Tá louca Tá vindo dois barril lá embaixo Lá tem que ficar na atividade Tá galera Agora eu vou começar a fechar ela de rede Beleza Vou começar a fechar ela de rede Dois barrilzinhos ali Vamos botar um peixinho aqui então Vamos botar os peixinhos aqui ó Vamos botar o Show Já tô com fome Ah caiu ali ó Vamos comer essa batata aqui ó Show Show de bola Começar a pegar as paradas aqui ó Eu tenho que consertar aqui hein galera Tenho que consertar aqui Senão esse palhaço ali vai destruir a nossa rede ali Show Isso aí ó Vou fechar lá ó Vou fechar lá Beleza Beleza Vamos ver aqui assim Coisa aqui ó Tem mais coisa aqui Tudo caindo aqui galera Tudo caindo aqui pra gente aqui ó Olha o tamanho da nossa jangada cara Olha o tamanho da nossa jangada Olha isso galera Agora estamos no tamanho perfeito Beleza Estamos no tamanho perfeito aí Show de bola E O que que eu vou fazer aqui ó Ah começou a pegar as paradas aqui na lateral Aqui Eu vou fechar tudinho aqui cara Eu vou fechar tudinho aqui Eu vou começar a focar na Nas paradas aqui pra poder fechar né Eu quero fechar as paradas lá Vamos ver se tem peixe aqui pra gente já A gente já hein galera ó Vamos pegar aqui ó Não deu Vamos ver aqui Beleza Joga pra cá Joga essas paradas pra cá Joga o machadinho pra cá né galera Joga o machadinho pra cá Joga essa pedra pra cá E Vamos lá Apertar um tab aqui Um 9 E vamos comer logo esse peixe aqui galera Que a gente já fica logo No esquemito aí Só tem Só tem que pegar os barril mesmo galera Depois que eu fechar cara Nem barril eu vou preocupar muito galera Nem barril eu vou Nem os barril eu vou preocupar muito Entendeu Já tá ficando Sem os itens tá galera Já tá ficando sem os itens Ele tá ali ó A gente tem que pegar ele hein galera Tem que pegar ele Beleza Vamos ver aqui ó Vamos fechar logo aqui ó Vamos fechar logo aqui ó Caraca Tamo sem madeira Tá galera Tamo sem madeira Beleza Quero já fechar aqui galera Pra quando No próximo vídeo Eu já mostrar pra vocês As paradas Tá galera Só tá caindo Do lado de cá ó Tá vendo Só tá caindo aqui ó Ó Vamos fechar aqui Não fechou não Tá faltando Tá faltando Plástico galera Vamos ver se tem aqui Plástico aqui Aqui não tem Beleza Vamos ver no outro Também não tem Vamos ver no outro lá ó Também não tem não cara A gente tá precisando de baú galera A gente tá precisando de baú mesmo Aqui tá pegando os plásticos aqui Beleza Show É ficou de noite hein galera Ficou de noite Vamos beber nossa água aqui galera Vamos comer esse peixe aqui Show Beleza De água A gente tá de boa Depois eu vou fazer a A pesca aí né galera A pesca aí Eu vou encerrar o vídeo aqui Quando amanhecer galera Eu volto Valeu Eu espero que vocês tenham gostado aí Valeu Tô me evoluindo Aos pouquinhos Tô me evoluindo Tá galera Eu espero que tenham gostado aí Tamo junto Abração Fui Tô me evoluindo Tô me evoluindo Tô me evoluindo Tô me evoluindo Obrigado.